Fernando pescando, ó pessoal, é assim que você pesca, andando em roda do açude Daqui a pouco ele se perde e cai dentro da água Você posiciona bem, Fernando Mas vamos mostrar o meu peixe que eu pesquei? Vamos mostrar o meu peixe que eu pesquei? Pega lá no bar Pega lá, filho Ó o peixe do Marcelo, que o Marcelo pescou, gente E vai na minha barriga, vai ficar na minha barriga Eu não vou pescar, se eu pegar o dinheiro, não tem dinheiro pra pagar Ó, cara, dá uma pescada